Diretamente do filme Diário da Barbie Três grandes amigas, três novas músicas Agite com elas E anote tudo no Diário Eletrônico com pulseira mágica Você passa a pulseira sobre a fechadura e ele abre como mágica E ainda tem espaços secretos para você guardar seus segredos Diário Eletrônico Bonecas Diário da Barbie Agite seu estilo, Barbie